Ah não! O Tubarão Rei está solto de novo. Ele fugiu do aquário abrindo o caminho com seus dentes afiados. Só tem um jeito de pegar ele. Hora de construir uma armadilha. Esse é o Construindo com o Batman. E hoje, vamos usar um monte de coisas comuns para fazer não uma armadilha comum, mas uma com um toque especial do Batman. O mais legal desse tipo de armadilha é que funciona usando causa e efeito. Então toda ação causa uma reação. E se quiser fazer uma com a gente, tudo bem se a sua armadilha para super vilão ficar um pouquinho diferente da nossa. Use o que tiver a seu alcance e dê o seu toque especial. Solte a criatividade e se divirta. É isso aí. Vamos para a armadilha. Então, vamos começar com os copos de plástico. Vamos cortar no meio para fazer uma rampa bem legal para a nossa armadilha. E lembre-se, se for cortar alguma coisa em casa e precisar de ajuda, peça para um adulto. Bom trabalho! Valeu, Batman. Legal! Uau! Só vamos montar depois. Agora, usando o papelão, vamos fazer os apoios da nossa rampa. É! É! Legal! Dobra em triângulo. Tá bom. Isso ficou muito bacana! Imaginei que fosse dizer isso. Pronto. Isso vai estabilizar a rampa. Batman. Nossa, olha só. Tá ficando bom. Legal. Tá pronto. Agora chegou a hora de montar. Isso aí. Ah, eu sou o melhor. Pronto. Que incrível. Obrigado. Vamos montar a rampa. Vamos nessa. Cuidado. Tá legal. Vamos prender isso. Tá segurando firme, Batman? Com certeza, amigo. Agora os dominós. Cuidado. Cuidado, cuidado. Precisamos tomar muito cuidado. Se derrubarmos uma coisa, pode iniciar a reação em cadeia e vamos ter que começar de novo. Não se preocupe, você consegue. Cuidado. Cuidado. Tô legal. Enquanto você dá os toques finais, vou preparar a melhor e mais essencial parte da armadilha. O batmóvel. O batmóvel? Pra que vamos precisar do batmóvel? Ah, você vai ver. Pronto. Devagar, devagar. Muito bem. A armadilha está pronta. Só temos que atrair o tubarão rei de algum jeito. O que vamos usar como risca? Hum. Vamos ver o que eu tenho aqui no batmóvel. Vejamos. Não. Isso não. Aham. Que supervilão não adora uma guloseima? Perfeito. Hum. O que é isso? Comida. Hum. 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 3, 2, 1, já. A justiça vai te pegar. Nooooooo. É. Ficamos o tubarão rei. Parece que ele não vai aprontar nada escamoso por um bom tempo. Com certeza. Foi bom ter usado o batmóvel pra acionar a armadilha. É. Usar o batmóvel é sempre uma boa ideia. Bom, esperamos que tenham se divertido fazendo essa armadilha de supervilões com a gente. Podem ver o sábado de capa toda semana pra mais conteúdo do Batman aqui no canal DC Kids. UIM. Tchau, tchau. He is. 이번에 rei. A CIDADE NO BRASIL